Vai começar, vai começar, vai começar É o Mega Alderson fazendo você dançar Vai começar, vai começar É o Mega Alderson fazendo você dançar O som do povão que a galera dá valor Sente a pressão, chega junto meu amor DJ Chino insuperável, vai mixando DJ Roger Belen, DJ Junior no comando Vai detonar, vai agitar É o Mega Alderson fazendo você dançar Vai detonar, vai agitar É o Mega Alderson fazendo você dançar Vai detonar, vai agitar É o Mega Alderson fazendo você dançar Vai detonar, vai agitar É o Mega Alderson fazendo você dançar Dário Rocha Vai começar, vai começar, vai começar É o Mega Alderson fazendo você dançar Vai começar, vai começar É o Mega Alderson fazendo você dançar O som do povão que a galera dá valor Sente a pressão, chega junto meu amor DJ Chino insuperável, vai mixando DJ Roger Belen, DJ Junior no comando Vai detonar, vai agitar É o Mega Alderson fazendo você dançar Vai detonar, vai agitar É o Mega Alderson fazendo você dançar Vai detonar, vai agitar É o Mega Anderson fazendo você dançar Vai detonar, vai agitar É o Mega Anderson fazendo você dançar